Iranga, magia, a cidade O melhor que brado, repuntou Sol da liberdade, maio escuro Luz do céu, da pátria nesse instante E, senhor, dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em que eu chego, ó liberdade Desafio nosso peito ao próprio amor Ó, pai, amado, com a placa, tal me salve E, senhor, meu perno, cheio de afim O trabalho que está desperrado E, senhor, meu perno, cheio de afim O braço forte, maio escuro, furo e glória do passado E, senhor, meu perno, cheio de afim